Pra quem tá tendo dificuldade aí pra entrar no jogo, não precisa criar conta nenhuma. É só você clicar aí no OBB ou se não offline, que é onde que tá aparecendo a seta vermelha. Clicou, foi pro lado, em Start Games. Vai pro lado de novo, Loud Game. E clica em BMX. Caso você fizer de outro jeito, o jogo vai ficar crashando. Então faça desse jeito aí, beleza? E assista até o final. 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 E assista até o final.